Eu me dei conta de que eu não tenho nenhuma camiseta amarela na minha vida Não pretendo comprar, não importa quantos gols de Bolet e o Richarlison faça Mas eu tenho essa camiseta verde e esse casaquinho aqui Que eu gosto de chamar de ovo porque ele tem as cores da Gêmea e da Clara E quando eu coloco todo mundo junto, olha isso Eu nunca estive tão patriota em toda a minha vida, gente É isso aí, virei patriota Não significa que eu vou começar a gostar pra sempre Mas no momento tá bom Eu não entendo nada de futebol e eu nem vou fingir que eu entendo qualquer coisa Porque eu sei que eu vou passar vergonha Mas a gente tá em época de Copa do Mundo E eu tive a ideia de falar de um livro que faz parte da memória afetiva de muitas pessoas E que eu acho que talvez seja uma ocasião bacana de trazer pra vocês Mas antes de falar que livro é esse Eu quero lembrar vocês de que a gente está em meio à Black Friday da Amazon Brasil 2022 Esse ano tá com muita, muita, muita coisa E hoje, sexta-feira, só hoje na sexta-feira, tá rolando oferta relâmpago do Kindle da décima geração Vai ser a única promoção de Kindle nessa Black Friday Mas em compensação é uma promoção bem grande São 130 reais de desconto pra você comprar O Kindle da décima geração, eu tenho ele aqui Ele já vem com iluminação interna embutida Essa foi uma revolução Porque antes a gente precisava comprar só os modelos mais caros Que são o Paperwhite e o Oasis Pra ter acesso à iluminação embutida E agora já vem no Kindle No modelo mais básico, mais simples E é o que permite a gente ler em ambientes escuros Como por exemplo num ônibus Numa viagem intermunicipal Num avião Ou mesmo no seu quarto Se você não tiver abajur Ou não quiser acender um abajur pra não atrapalhar quem tá do seu lado É extremamente útil ter a iluminação embutida no Kindle Tá rolando apenas hoje Além disso tem um monte de outros livros Que estão em promoção E as promoções vão se renovando o tempo todo Então não perde tempo Olha aqui embaixo no link Você vai ter acesso à página de livros e e-books E você fica atento às ofertas Relâmpago E às ofertas em destaque Porque são sempre muito interessantes Mas sempre vale a pena também ficar vasculhando todas as páginas Que a gente sempre encontra coisas muito boas por lá Tá bom? E também vou deixar o link Pra você aproveitar a oferta Relâmpago Do aparelho Kindle da décima geração Mas é só enquanto durarem os estoques Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo atrasado E quando você clicar Talvez já tenha acabado Então clica já Mas agora eu nem tô me reconhecendo Gente, eu tô muito patriota Eu nem preciso de camiseta da seleção Pra ficar torcedora do Brasil Eu vou falar de um livro Que tem um pouco a ver com futebol Embora não seja um livro sobre futebol E eu acho que tem grandes chances De que você que tá me assistindo Tenha esse livro como um dos queridinhos da sua infância Ele foi um dos livros queridinhos da minha infância E pode ser que as nossas infâncias Não tenha sido a mesma infância Porque esse livro vem sendo queridinho de várias infâncias Eu tô falando do Gênio do Crime Do João Carlos Marinho Um livro que foi publicado em 1969 As vésperas, portanto Do tricampeonato brasileiro Na Copa de 1970 E depois ele deu origem a uma série de continuações Com os mesmos personagens A mesma gangue de personagens infantis Que ficou conhecida como A Turma do Gordo O que é legal é que Isso é bem revolucionário assim Na época Não se falava de gordofobia nem nada Mas o líder desse grupo de crianças O menino mais inteligente O menino que ajuda a desvendar vários mistérios É um menino gordinho É o Bolacha O apelido dele é Bolacha O magro O menino bonitão Eles não são tão inteligentes assim O inteligente de verdade O legal Que as crianças mais gostavam Era o personagem gordinho Da Turma do Gordo E o Gênio do Crime foi o primeiro livro Em que esses personagens apareceram Além do Bolacha tem o Edmundo E tem o Pituca E também tem a Berenice Que é a personagem menina É bem comum que nos livros mais antigos Nas histórias antigas Tenha uma única menina Uma única personagem feminina Que tem a única função de ser O interesse amoroso de alguém e tal Mas no caso da Berenice Depois ela ganhou aventuras próprias O personagem dela cresceu Dentro desse multiverso Do João Carlos Marinho O Gênio do Crime é um livro muito legal Que gira em torno Da paixão nacional pelo futebol Mas especificamente Pelas figurinhas de futebol É por isso que tem aqui Umas figurinhas E uma espécie de mãozinha Jogando bafo A história se passa em São Paulo Nos anos 60 Numa época em que Tá tendo uma febre Das figurinhas de futebol Eu acho que é do campeonato brasileiro Daquele ano E a figurinha mais difícil de todas Era um dos craques do momento Era do Rivelino E ninguém conseguia A figurinha do Rivelino E além das crianças Quererem muito, muito, muito Completar o álbum de figurinhas Porque é legal Completar um álbum de figurinhas Além de tudo Estava tendo uma espécie de Premiação para quem Completasse o álbum Quem conseguisse o álbum cheio Podia reivindicá-la na fábrica Um prêmio Então as crianças Iam, batiam na porta da fábrica Mostravam o álbum completo E ganhavam como prêmio O que? Um carro zero? Uma moto? Um Playstation? Nada disso Naquela época As coisas eram mais simples As crianças ganhavam Uma bola e um jogo De camisetas De uniformes de futebol Para que elas pudessem Montar os seus próprios times Com a turma da rua Com a turma da escola Olha que fofo, gente Ai, Brasil do passado Era uma coisa fofa E o que acontece? Ninguém conseguia Completar o álbum Porque estava faltando Ninguém conseguia A figurinha rara A figurinha do Rivelino Então as crianças Resolveram De maneira assim Bem brasileira Elas resolveram Recorrer a um cambista Que apareceu ali No colégio Na porta do colégio Oferecendo A figurinha rara Dizendo Ai, eu consigo Para vocês e tal Então as crianças Deram uma grana Para o cambista E conseguiram A figurinha do Rivelino Todas as crianças Conseguiram completar o álbum E aí todas as crianças Foram bater ao mesmo tempo Na porta da fábrica De figurinhas Exigindo os seus prêmios Acontece Que a fábrica Não estava esperando Por aquilo Porque essas figurinhas Vendidas pelo cambista Oh, eram falsas E as crianças Ficaram tão revoltadas Porque elas não iam Conseguir receber os prêmios A fábrica não estava Preparada para dar prêmio Para todo mundo Que elas se insurgiram Pegaram querosene Ameaçaram de botar fogo Na fábrica As crianças ficaram revoltadas Estavam se sentindo Lesadas E nem havia procon Para defendê-las Então A turma do gordo O Bolacha O Pituca E o Edmundo Acharam que havia Alguma coisa estranha Nisso Que história é essa Um cambista Vendendo figurinhas Falsificadas O que está acontecendo aqui Eles conversaram Com o próprio dono Da fábrica E esse senhor Pediu ajuda As crianças Para tentar descobrir O que era isso De onde tinha saído Este cambista Que estava vendendo Figurinhas falsas As crianças então Começaram uma investigação Muito legal Muito bem feita Em que elas foram puxando Pistas atrás de pistas E acabaram descobrindo Que havia um esquema Clandestino De venda de figurinhas E mais um monte De outras contravenções Lideradas por um criminoso Muito, muito, muito Assustador O tal Do gênio Do crime É uma história policial É uma história De investigação Só que ela é muito carismática Embora ela não tenha Nada de Sofisticado Ela é muito, muito, muito Bem escrita Tem um ritmo Muito bacana E eu me lembro Que li esse livro Quando eu tinha Os meus 10 anos Por aí E achei esse livro Muito legal Sensacional Se você tem alguma criança No seu convívio Eu tenho certeza absoluta Que ela vai gostar De ler o Gênio do Crime Esse livro Inclusive É trabalhado Em colégios Até hoje Esse livro está presente Em bibliotecas De todo o Brasil Bibliotecas De colégios E bibliotecas municipais É muito fácil De encontrar em Cebos É muito fácil De encontrar em qualquer livraria E claro Que eu vou deixar o link Aqui embaixo Para vocês comprarem Na Amazon Se vocês tiverem interesse E todo esse sucesso Faz com que o Gênio do Crime Seja um dos livros Mais bem sucedidos Comercialmente Da história do Brasil A estimativa Que eu encontrei na internet Pelas contas feitas Pelo próprio João Carlos Marinho É de que cerca de 1 milhão e 200 mil Cópias do livro Já tinham sido vendidas Então é um clássico Da literatura Infanto-juvenil brasileira Que é Assim como Um outro livro Que mora nos corações Assim como O Homem que Calculava Esse livro também Tem um lugarzinho Afetivo Nas nossas memórias E na construção Dos leitores brasileiros Ambos os livros Merecem ser conhecidos Por crianças Por jovens E também por adultos Caso você não tenha Tido a oportunidade Na idade Digamos Correta Mas se você tem Alguma criança Próxima Um filho Um afilhado Um sobrinho Um neto Leia junto com ele Dê esse livro de presente Vocês dois vão se divertir demais Eu asseguro Eu vou deixar o link Aqui embaixo Eu já falei Da Amazon Se você fizer compras Usando o link Que eu deixo Aqui embaixo Você ajuda o canal Mas você também Pode se tornar Um apoiador Recorrente do canal Antes de morrer Se tornando um padrinho Ou uma madrinha É só conhecer A minha campanha No Padrim O endereço É esse que está aparecendo Aqui embaixo Também Está na descrição Um beijo Um beijo a todos A gente se vê No próximo vídeo Até mais Eu sei que vou Todos os jeitos Que eu sei De gol em gol Com direito a replay Eu sei que vou Com o coração Batendo a mil É da saia da raça Brasil Eu sei que vou Todos os jeitos Que eu sei De gol em gol Com direito a replay É da saia da raça